Qual o limite da sua fé? Até onde sua crença é capaz de levá-lo? O que pode aprender com as provações vividas por outras pessoas? Linda, famosa, rica, feliz. Angélica parece ter a vida perfeita, mas a artista já sofreu dores emocionais profundas, foi salva por sua fé. Um dos piores momentos da sua vida aconteceu em 2015, quando o avião em que estava com o marido Luciano Huck e os filhos sofreu uma pane e caiu. Milagrosamente, ninguém se feriu com gravidade. Aquele episódio dramático produziu trauma psicológico na apresentadora. Ao mesmo tempo serviu para reforçar a sua crença em Nossa Senhora de Fátima, de quem sempre foi devota. Disse a estrela da TV, a fé é fundamental para enfrentarmos qualquer dificuldade. Ter a espiritualidade trabalhada é muito importante. Angélica possui uma capela em sua casa no Rio de Janeiro. Foi um presente do marido, Luciano Huck, que é judeu. A mãe dela, Angelina, é evangélica. A apresentadora aprendeu a exercitar a tolerância ao conviver com pessoas amadas de diferentes religiões. Na sua opinião, o que interessa é a comunhão com Deus e a solidariedade. Em toda a cidade por onde passa, Angélica procura uma igreja para fazer uma oração diante do altar. Busca ampliar a conexão com a espiritualidade para sentir uma paz cada vez maior. Outro momento tenso vivido pela artista foi quando o seu filho Benício sofreu um acidente ao praticar esporte aquático. O garoto ficou em estado grave. Mais zelosa, ela controlou o desespero com a força da fé, rezou por um milagre e foi atendida. Operado da cabeça, Benício sobreviveu sem sequelas. Pouco depois, a apresentadora levou a família para o santuário de Fátima em Portugal, a fim de agradecer pela graça alcançada. Mais do que nunca, ela se sentiu uma mulher abençoada por Deus.